Visionários, existem três erros graves que a gente comete entre tantos. Então perceba que não são só esses três, mas esses três estão na categoria dos principais. Que se você estiver fazendo com alguém ou alguém estiver fazendo com você, dá pago. É um tipo de relação que a gente pode dizer assim, vai além de tóxica, ela não tem qualidade, não são relações frutíferas, não são relações próximas. E isso eu te falo por conhecimento de causa. E com absoluta certeza, de ouvir falar, você já vai perceber que realmente tem alguma coisa que não está legal, que não está batendo. Veja, existem muitas pessoas, e não são poucas, que verbalizam sem medo. Eu não estou nem aí para me relacionar com alguém. Que se dane os nossos. Eu vou olhar para o meu, acabou. Vou fazer o meu, que se dane o resto, porque ninguém está nem aí com nada. Todas as empresas são iguais, as pessoas são iguais, os chefes são iguais, as pessoas são assim. XPTO. Porque nós estamos, na verdade, criando num momento que a gente pensa dessa forma, e não que não existam pessoas complexas, complicadas, enfim. Existe, claro que existe. Só que existem grupos, não existe só um tipo de grupo, existem vários. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter esses pensamentos repetitivos, e que a gente fica o tempo todo verbalizando isso, a gente acaba provocando uma bolha, onde a gente entra nela, e lá a gente fica. E muitas vezes, quando a gente precisa desenvolver alguma nova habilidade, descobrir um novo talento, a gente está tão envolvido na descrença do que o outro pode ser, afirmando o que ele já é, que a gente engessa todo o nosso caminho evolutivo. A gente acaba não escalando para os próximos níveis, porque a gente colocou uma ideia fixa de que tudo isso é uma verdade absoluta. É claro, e é óbvio, e eu não sei se você já parou para pensar ou conheceu pessoas assim, que se você for muito a fundo nessas pessoas, você vai perceber que elas têm algumas coisas incomuns. A maioria delas foram enganadas, criaram grandes expectativas em cima das pessoas, acreditaram demais, confiaram demais. E claro, quando começaram a ver as pessoas como elas são na íntegra, na realidade, muitas vezes até mesmo provocada por tudo aquilo que a gente entrega para as pessoas, elas acabam se decepcionando. É fato. Um outro ponto também que, não obstante a esse, mas que ele é peculiar, é que nós não estamos percebendo a transformação entre as gerações. Isso gera um conflito muito grande. E esse é um ponto que faz com que a gente viva na bolha. Porque a gente acaba medindo as pessoas pela nossa régua. Exemplo. Lá, se você for pegar os gerações baby boomer, a galera lá, acima dos 60 anos de idade, mais ou menos isso, porque é uma avaliação europeia, mas a gente encaixa aqui muito bem, aproximadamente nessas idades, que elas eram pessoas que batalhavam, que faziam, que pá, 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 pá. E nobre. Nobre porque, querendo ou não, parte ou muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, usufruindo hoje vieram de pessoas aguerridas como essas, como essa geração que realmente colocou a mão na massa, que sofreu, que já vem de uma geração um pouquinho mais sofrida, que sabe o que é colocar a mão na massa, o que é lutar, o que é viver sem. Mas aí essa geração cria a geração X, que é uma geração que até coloca a mão na massa, porque foi criado com essas pessoas aguerridas, mas já sabe que sofrer também não é uma coisa legal, que por consequência cria a Y e aí dá de tudo, faz de tudo, não, porque pra mim foi difícil, eu fui cobrado e eu também não quero fazer isso, porque tem que deixar. E essa geração Y cresce, também não tem muita casca, não conhece muito bem o que são as dificuldades e por isso as gerações anteriores a sempre, as próximas, sempre vai fazer uma medição com a sua própria régua e vai achar que tudo parece que está declinando. Não que nós não estejamos vivendo uma era desafiadora, mas um dos segredos principais de você realmente ter sucesso na carreira profissional é você aprender a navegar entre as relações. O fato é que a gente comete pequenos deslizes que nos fazem andar para trás e com isso a gente tem sempre essa sensação de que tudo está declinando. De novo, não que a gente não esteja vivendo uma era de transformação gigantesca, onde parece que a gente vive numa guerra oposta, que a gente está o tempo todo tentando provar alguma coisa para alguém e a gente quando quer provar alguma coisa para alguém a gente está sempre olhando para a nossa régua, óbvio, porque o que eu fiz sempre foi muito melhor. E é aí que a gente começa a chutar os carneiros e simplesmente acreditar demais nos lobinhos. Por quê? Eu vou te explicar, porque falta para nós um pouco demais de criticidade, pensamento crítico, deixa eu entender quem são essas pessoas. Eu lembro que eu também vim muito machucada, já vivi várias situações, já coloquei pessoas num pedestal onde elas não deveriam ser colocadas. Porque essa coisa do medir com a mesma régua, com a nossa régua, aliás, a gente às vezes se coloca numa posição tão inferior, tão que sei pouco, tão que não sei tanto, tão que preciso aprender mais, que eu acabo olhando o outro, que é um pouquinho melhor que eu, ou tem um marketing pessoal muito bacana, e eu acabo acreditando que ele é muito melhor que eu, num nível que eu coloco a pessoa lá no topo da montanha. O fato é que eu acabo não tendo cuidado de entender quem é essa pessoa e se de fato ela merece estar nesse topo. Mas aí eu convivo, estou lá dentro, ali na situação, e quando eu vejo de perto, assim, quando eu tiro o óculos, assim, eu olho de perto, eu falo, nossa, peraí, não é assim. Quando eu começo a conviver, quando eu começo a ver algumas coisas, e aí é a falta de equilíbrio. Porque, na verdade, é claro e óbvio que todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas peculiaridades. Nós somos a soma das nossas experiências, somos, e fato. E as nossas experiências, elas podem ter sido traumáticas, ruins, negativas, fazendo com que a gente acabe tendo pensamentos repetitivos, como as crenças que nos limitam, que fazem com que a gente não avance, porque a gente acredita que aquilo que nós vivemos, que é a bolha, é a nossa verdade absoluta, e que o passado é muito melhor, e que antigamente eu era mais, que agora as pessoas não querem nada, e com isso eu vou engessando a minha forma de me relacionar com as pessoas. É claro que se eu fosse falar todos os pontos que nos impedem de avançar, de evoluir, de crescer, é óbvio que eu ficaria aqui numa live de uma hora. Mas trazendo a grosso modo, a gente precisa entender que existem situações que se a gente estiver realmente navegando em cima desse barco, que pode estar furado, e ele pode estar furado, é tipo os pneus de hoje em dia. Antigamente, ele tinha aquelas bexiguinhas, que era câmara, né, sei lá como chama aquilo, quando furava, você passava por cima de um prego, cara, era na hora, assim, você já via na hora que o pneu, entreguei a idade, porque faz muitos anos que eu ia contar essa mudança dos pneus, mas, para os mais antigos, sabe que era assim. hoje, se você passa em cima de um prego, de um parafuso, ele vai furando aos poucos, você não percebe mais. Então, quando você vê, ele já está no chão, depois de muito tempo, depois de muitos dias. Então, é mais ou menos assim que nós estamos vivendo no automático, e às vezes a gente tem pequenos furos, e a gente não consegue perceber. E aí, a gente tem que parar o carro lá na bojaria para ele descobrir onde é, tirar o pneu, colocar aquilo na água, e ver onde que está o furo para poder ir lá tampar. São os nossos furos, são os nossos gaps, são as nossas lacunas, que, uma vez que se a gente começar a olhar para cá e entender que nós também, assim como o outro, tem as suas dificuldades, vai ficar muito mais fácil para a gente poder conseguir fazer uma leitura da situação que, inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo do aprender a ler as pessoas. Vou deixar três. Trabalhando com pessoas despreparadas e más relações no trabalho, onde a gente pode despertar medo, insegurança e preocupações. Isso atrapalha os nossos resultados. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, visionários, é o seguinte, quando a gente começa a buscar demais a validação do outro, achando que o outro está nesse pedestal onde nós mesmos colocamos eles porque a gente acabou não tendo uma ideia fixa ou valorizamos demais a outra pessoa porque a gente está se punindo muito, se coloca tão lá embaixo que a gente acha que o outro, por meia dúzia de coisa que ele fala ou coisas repetitivas que ele fala, ele é o melhor. Ou a gente está buscando a validação do outro simplesmente porque realmente a gente não quer enxergar o potencial que nós temos porque a gente não acredita em nós. Então, a gente vai lá e põe toda a fé no outro. Então, pequenos erros como, por exemplo, não buscar, aliás, viver buscando, né, modelos ideais sem criticidade. É importante a gente ter modelos, pessoas que realmente chegaram numa posição melhor, numa condição melhor, o que elas enfrentaram, o que elas souberam, o que elas fizeram. Quando a gente sai buscando o modelo ideal e a gente não valoriza, a gente não busca entender quem é essa pessoa, a gente não busca entender quais são os caminhos percorridos, os cases de sucesso ou de insucesso que fizeram ela ter os melhores resultados, mas simplesmente a gente sai buscando o modelo ideal como se fosse a verdade absoluta sem um pingo de pensar se aquilo faz sentido ou não, sem avaliar, sem acompanhar, é onde a gente declina, porque a gente vai estar traçando um caminho de frustração. Um outro ponto, como diz Sun Tzu, o Arte da Guerra, é ser o teu inimigo, mas também conheça-te. Quando a gente não conhece como as pessoas funcionam, como a gente não sabe como elas são na íntegra, a convivência fica muito delicada porque a gente acaba perdendo a paciência, a gente acaba não acreditando que essa pessoa pode ter algumas feridas, a gente acredita que elas deveriam ser melhores que nós ou a gente quer enfiar verdades absolutas nelas, porque a gente acha que o nosso modelo de vida, a nossa forma de pensar e aquilo que deu muito certo para nós vai ter que dar muito certo para aquela pessoa que está ainda no caminho errado. Então a gente não quer entender nem quer saber como a outra pessoa funciona, de repente até para dar a ela a ferramenta que vai ser boa para ela e não aquilo que eu julgo que para ela seja uma verdade, é como se eu quisesse controlar as pessoas e as pessoas não têm controle sobre o nosso brinquedo. A gente não tem um joystickzinho, sei lá, um controle que a gente fica, você vai aqui porque esse é o caminho melhor. Isso é uma coisa que desgasta na verdade a gente, porque a gente acha que sempre o outro tem que estar no caminho que nós deveríamos. O meu chefe deveria ser assim, meu pai deveria ser assim, o meu sócio deveria ser dessa forma. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha três sócios, nenhum gostava um do outro e eu ficava olhando aquilo de fora que eu falava, meu Deus, cada um que tinha sua peculiaridade, cada um tinha suas pontas de força, tinha os seus talentos, mas eles não queriam se juntar e unir o que cada um tinha de melhor para fazer uma coisa acontecer. A empresa hoje está numa situação de sobrevivência, porque os três conseguiram se destruir, porque um achava que o outro tinha que ser da maneira que eles achavam que fosse. Ou seja, é um caminho de destruição e também de autodestruição. E o terceiro é óbvio, o terceiro é muito óbvio, é quando a gente não se conhece o suficiente para aprender a lidar com situações diversas. É quando a gente não se conhece em um ponto de não se colocar em risco como a gente faz com frequência. Quando eu entendo que o outro deveria ser de um jeito e XPTO, eu também me coloco em risco. porque eu me desgasto, eu perco energia e depois não tenho força nem para ajudar o outro. Às vezes acontece eu tentar ajudar o outro ainda insistentemente quando nem eu tenho força. Sim, porque na maioria das vezes a gente quer dar para o outro o que o outro não quer. Na maioria das vezes a gente quer ajudar o outro sem perguntar se ele quer de verdade. A gente simplesmente quer fazer, mas a gente esquece de nós. Então, o ideal é você entender como você funciona primeiro lugar e depois ver se dá para fazer alguma coisa por alguém. Então, quando a gente não busca os modelos ideais e entender como essas pessoas chegaram lá, como elas funcionam, porque o que faz com que elas arranquem a sua admiração, quando a gente não conhece o outro e está o tempo todo achando que eles deveriam agir de forma que nós achamos e quando a gente menos se conhece nos colocando em risco o tempo todo, ou seja, a gente não sabe como lidar com determinadas situações porque a gente não se prepara para isso, aí sim, a gente está no declín das relações profissionais. Vai ser bem difícil a gente realmente se adaptar a uma empresa e a gente crescer nela de forma qualitativa, de forma sadia. Caso contrário, vamos viver doentes na nossa potencialidade mínima porque a gente não vai saber qual é a máxima. É se colocar na posição de deixa eu parar o carro, deixa eu entender o que de fato eu estou fazendo que não está dando certo. Mas começando por você, curta, compartilhe e comente. É importante para eu saber se estamos no caminho certo e se eu estou conseguindo te ajudar. Forte abraço, tamo junto e até.